Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, espero que o dia de vocês tenha sido abençoado. Pessoal, parem e raciocine comigo, pensem um pouquinho. Vocês já se perguntaram o que teria acontecido com o Brasil se ele não tivesse tido um golpe republicano? Um golpe que acabou com a monarquia? Se o Brasil tivesse permanecido na monarquia, o que aconteceria? Será que seria diferente? Pois bem, eu fui buscar um artigo muito importante, saiu no Herdeiros do Porvir, que você pode até receber em sua casa. Entre no site monarquia.org.br, lá você pode se cadastrar, o site da Casa Imperial Brasileira. Pois bem, esse artigo mostra algumas coisas e eu fui buscar, fui me aprofundar mais, para que vocês tenham uma base, para que vocês não fiquem só no ah, ele falou, então é isso. Não, se aprofundem, estudem, tá? Porque é importante estudar. E eu vou colocar na tela, esse artigo que saiu no Herdeiros do Porvir, o número 51. Vou mandar o PDF lá no nosso canal do Telegram. Então, se você não está lá no canal do Telegram, ele está na descrição aí, você pode acessar. Vou tentar postar também em nossa página no Facebook, tá? Então, eu peço a você, se não curtiu a página ainda, é o primeiro link da descrição, curta a página no Facebook, vou postar no Instagram, vou fazer o possível para divulgar isso, tá? É importante. Pergunte-se, o que seria do Brasil se o Brasil tivesse sido mantido na monarquia? Primeiro, estabilidade. Teríamos estabilidade, porque de lá para cá teríamos tido cinco ou seis governadores aí, vamos dizer assim, tá? Então, seriam cinco ou seis governantes. Não teria essa alternância tão grande, não teria todo esse período que ficou na mão da esquerda, tá? Então, é importante a gente estudar sobre isso. Eu recomendo também a leitura do Poder Moderador de João de Scatimburgo, tá? Ele está ali na minha estante, eu acabei esquecendo de pegar para mostrar para vocês aqui. Mas vou mandar foto para que vocês vejam a capa e possam adquirir também. Você encontra ele no estante virtual facinho, tá bem? Vamos lá, vou pôr na tela. Só antes de pôr na tela, só mais um recadinho para você. Você que quer mudar de vida, você que quer mudar o estilo da sua vida, quer ter mais tempo, você pode trabalhar a partir da sua casa, tendo uma renda extra ou a sua renda principal. Segundo link da descrição é o curso Home Office Lucrativo. Então, eu peço a você que clique aí nesse link, olhe com carinho. Se você quer uma renda auxiliar, se você quer mudar de vida, adquira esse curso. Você vai aprender a prestar serviços e receber em dólar ou euro, tá? Prestando serviço para grandes empresas como Netflix, Siemens, claro, entre outras gigantescas aí, Samsung, tá? Entrem aí, é importantíssimo. Vamos lá, vamos pôr na tela aqui. Tá aqui, ó. Como seria nossa vida se o Brasil ainda fosse um império? É um artigo curto, mas o que eu vou ler aqui, vou fazer questão de ler para vocês aqui e a gente vai começar a pesquisar aqui. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês, tá? Muitos se têm especulado sobre qual seria a situação do Brasil hoje se a república não tivesse sido proclamada e, portanto, o império tivesse seguido seu rumo. Posso afirmar sem sombra de dúvida que nosso país estaria numa situação bastante privilegiada, pois todo o trabalho de Dom Pedro II, e que eu considero o maior brasileiro de todos os tempos, tá? Pausei aqui a leitura para dar a minha opinião. Eu considero Dom Pedro como o maior brasileiro de todos os tempos. Uma pessoa extremamente culta, inteligente, tá? Para você ter uma ideia, ele falava 23 idiomas, sendo que 17 era fluente. Então você vê aí a capacidade dele, tá? Num terceiro reinado com sua filha, a princesa Isabel. Isso porque ela não seria uma frágil governante ofuscada pela sombra de seu pai, mas tinha luz própria e suas realizações deixariam sua marca no Brasil. Assim como todos os governantes da família Bragança, podemos enxergar a construção do Brasil sobre quatro formas distintas de administração. Na primeira, Dom João VI, que construiu uma enorme infraestrutura para o crescimento do país. Na segunda, Dom Pedro I, que impediu a fragmentação de um imenso território, tá? Conservando a unidade do país. E isso é verdade. Na terceira, com Dom Pedro II, que pacificou a nação, promoveu o desenvolvimento e criou uma elite intelectual que administrava o Estado, tá certo? Com uma eficiência nunca mais vista. E por último, teríamos o governo da princesa Isabel, que era dotada de grande firmeza de princípios, ao lado de igual sensibilidade e compaixão pelos necessitados. Veja bem, desde que ele assumiu o trono em 1840, de fato, ali, o que que acontece? Dom Pedro, ele queria a abolição da escravatura. Claro, mesmo sendo imperador, ele sabia que se ele libertasse os escravos, aconteceriam revoltas, né? Não seria uma revolta, seriam várias. Revoltas pelo país inteiro. Então, ele foi tratando disso ao longo do tempo. Por quê? Havia pessoas muito importantes que se beneficiavam da mão de obra escrava. Não é fácil você lutar contra isso. Dom Pedro comprava a liberdade de escravos que depois trabalhavam para ele e recebiam salário em suas fazendas, tá? Ele não tinha escravos. Esse é o grande detalhe. O governo da princesa certamente daria ênfase aos problemas da sociedade, se preocuparia em resolver dificuldades sociais e daria bem-estar às famílias. Era o objetivo do império, especialmente dela, providenciar uma realocação dos escravos libertos em 1888 pela Lei Áurea. André, o engenheiro André Rebouças, tá? Você que não conhece, André Rebouças foi... ele era negro, para você ter uma ideia. E ele formou um plano para a inclusão social dos escravos que foram libertos. Porque eles foram libertos, mas não receberam nada. Foram soltos. Então, eles tinham que continuar trabalhando para os seus senhores. O que os senhores fizeram? Aí, constrói lá aquelas vendinhas, o salário dele. Ele gastava todo naquela venda, o senhor ganhava de novo e ele ficava devendo ainda. Então, ele acabou o quê? Continuou sendo praticamente escravo. E André Rebouças queria mudar isso. Como? Ele queria dar terras, tá? E assistência técnica para que os escravos pudessem produzir nessas terras e tirar o seu sustento. sem depender dos seus senhores, tá certo? E isso era importante. Mas não foi para frente, porque tivemos um golpe republicano no meio do caminho. Logo após a proclamação da república, para você ter uma ideia, alguns anos após, acho que menos de oito anos após, tivemos a primeira favela no Rio de Janeiro. Para isso, foi elaborado pelo engenheiro André Rebouças um projeto de inclusão dos negros na sociedade que consistia em dar terras e assistência técnica aos libertos para que pudessem se desenvolver e ganhar o próprio sustento. A proposta era tão moderna que previa a construção de agroindústrias próximos aos empreendimentos. E detalhe, não era dar terra que pertencia a ninguém, era terra que pertencia à União, tá? Eles não iam tirar as terras de ninguém para dar aos escravos. Eles iam distribuir terras da União. O Império tinha também planos para a construção de mais ferrovias pelo interior do Brasil, sendo, para tanto, utilizada a mão de obra, agora remunerada dos ex-escravos. Além disso, receberiam terras ao longo das ferrovias em construção, podendo pagá-las com parte do salário. Trabalhadores rurais pobres também receberiam a mesma ajuda, tá certo? Então, veja, não tinha diferenciação. Brasileiros eram brasileiros. Todos se beneficiariam. O Brasil seria muito diferente se tivesse sido mantida aí a monarquia, tá? Fato pouco conhecido pelos brasileiros é que os planos para a construção no interior do país de uma nova capital como Brasília não são da República, mas do Império. Já era a ideia de Dom Pedro uma construção da capital no interior do país, tá? Fazia parte do projeto de construção de ferrovias para interligar a nova capital a todos os outros estados. Não é difícil imaginar o êxito dessa empreitada no final do século XIX, início do século XX, com o auxílio dos negros assalariados e agora proprietários rurais. Com terras e trabalhos no interior do Brasil, por certo, hoje não existiriam e realmente não existiriam as favelas que temos hoje e a extrema pobreza, tá? Nas cidades do Brasil aí. Com sua forte preocupação social, a Princesa Isabel promoveria políticas voltadas à educação. E isso era um fato, tá? Dom Pedro II, ele sempre deixou o legado da educação. Ele... Para você ter uma ideia de como ele era favorável à educação, o professor era muito bem pago na época do Império. E vocês vão ver já já aí, porque eu vou colocar em valores atuais o salário de um professor na queda do Império. Quando, em 1889, quando houve o golpe, quanto ganhava um professor? Você vai ver aqui. E quanto ganhava as pessoas que não tinham qualificação profissional, tá? Não era pouco. Era muito melhor do que é hoje. Essas políticas acabariam por criar uma enorme classe média, protegendo os mais necessitados e promovendo a ascensão econômica, econômico-social da maioria da população. Acredita-se que até o ano de 1950, o Brasil alcançaria um IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Igual ao dos países europeus. E um progresso econômico superior ao dos Estados Unidos. Na construção do Brasil como nação, tivemos Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Três etapas importantes. Infraestrutura, união do território e desenvolvimento econômico. Restava a última e mais importante, o desenvolvimento e amadurecimento da sociedade, que seria promovido pela princesa Isabel. Não proclamada a trágica república, teríamos uma princesa fechando com chave de ouro o ciclo de construção do Brasil, representado não só pelo desenvolvimento de uma sociedade mais capacitada e instituída, mas sobretudo pelo seu belo exemplo de monarca voltada para o senso de justiça e caridade. Tal sociedade não seria dependente do governo e, portanto, seria mais dificilmente manipulada por políticos e enganada em eleições. A família brasileira teria uma vida muito melhor, com segurança e prosperidade. Então, quando me perguntam como estaríamos hoje se fôssemos em um império, Respondo, teríamos um desenvolvimento em todos os campos igual ou superior ao dos países de primeiro mundo, mas, sobretudo, estaríamos cumprindo nossa vocação de grande nação que a providência divina nos destinou a ser. Detalhe, um grande detalhe aí, a derrocada econômica que vocês vão ver agora é algo inexplicável. Vocês vão ver o quanto de poder aquisitivo até perderam as pessoas que ganham os menores salários no Brasil. Vocês vão entender já, tá? Eu vou pôr aqui na tela também para vocês. Para vocês terem uma ideia, esse link aqui eu vou mandar lá no nosso canal do Telegram, para que vocês vejam e, se vocês quiserem, pesquisem, façam as contas. Aqui, essas contas foram feitas em 2016, tá? A cotação do ouro hoje está em R$308,00 o grama do ouro. R$308,00 uma grama, certo? Em 2016, estava R$135,00. Então, vocês vão ver que hoje, se você for comparar com hoje, eu não quis fazer porque há pandemia no meio. Mas, se você fosse comparar com hoje, seria mais grotesca ainda a comparação, tá? Vamos lá, ó. O maior salário do Brasil em 15 de novembro de 1889 era 12 vezes o menor salário, certo? 300 mil dividido por 25 mil, igual a 12. O maior salário do Brasil hoje, ele coloca aqui 160 mil, mas eu vou considerar o salário. Vamos tirar, isso aqui é o quanto custa um deputado, tá? Vamos tirar aí fora, vamos deixar só o salário, que eu acho que é 40 mil. Então, não daria 181 mil vezes. Mas, se você considerar o valor que era gasto com deputados, 160 mil, dá 181 vezes o menor salário do Brasil, que na época era R$880,00, tá? Naquela época, o salário de um cidadão sem profissão, 25 mil réis, comprava 22,5 gramas de ouro. Eu não vou resistir, eu vou fazer a conta para vocês aqui. Vou pôr aqui a calculadora. 22,5 gramas de ouro. Aqui, você tem 308 vezes 22,5. R$6.930,00. Esse era o salário de uma pessoa sem profissão. Uma pessoa que não tinha qualificação profissional. Era o menor salário. R$25.000,00. Tá certo? Comprava 22,5 gramas de ouro de 24 quilates, tá? Então, vocês vejam aí. Já começa por aí. Esse era o salário mínimo. R$6.930,00. Isso na cotação de hoje, 2022. Em 2016, era menos, tá? O salário de R$45.000,00, comprava 40,5 gramas do mesmo ouro. Convertendo os valores de 15 de novembro de R$1.889,00 para reais hoje, 11 de novembro de 2016, o salário mínimo deveria ser de R$3.048,00, lá em 2016, certo? Dava R$3.048,00, porque a cotação da grama do ouro era esse valor aqui, R$135,50,00. O salário de um professor primário. Agora vamos lá. Temos qualificação profissional já. Um professor primário ganhava R$67.000,00, que daria para comprar 60,3 gramas de ouro. Transformando os valores naquela época, daquela data, para hoje, 11 de novembro de 2016, o salário de um professor primário deveria ser de R$8.170,00. Vamos fazer a continha de novo aqui? 60,3 gramas de ouro, certo? Então aqui, 60,3 vezes 308, que é a cotação de hoje. Hoje é dia 11 de 1 de 2022. Esse seria o salário de um professor primário. Hoje. Cotação de hoje. R$18.572,40. O Brasil estaria melhor se mantido o império? Eu não tenho dúvidas. Mas vamos lá, tem mais. Eu vou diminuir aqui. Deixa eu tentar encaixar para vocês verem aqui. O salário de um professor secundário. Em 15 de novembro de 1869. Isso é o professor que dava aula no segundo grau. Ensino médio. 15 de novembro de 1869. Era de R$167,00. 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 Que daria para comprar, naquela época, 150,3 gramas de ouro. Transformado em valores daquela época para hoje. 11 de novembro de 2016. O salário de um professor secundário. Deveria ser de R$20.365,65. 2016. Vamos transformar isso. Vamos fazer a continha. Eu não resisto. Vamos lá. Fazer a continha aqui. São 150,3 gramas de ouro. 150,3 vezes R$308,00. R$46.292,40. Eu estou dizendo que ele ganharia isso hoje? Não. Não estou dizendo. Eu estou dizendo que é equivalente hoje. O ouro é um metal precioso. Então, você consegue acompanhar. Se você for fazer cálculos para saber qual a inflação vai demandar muito tempo e são imprecisos. Então, você tem uma ideia o quê? Usando ouro. Olha, eu conseguia comprar 60 gramas de ouro naquela época com salário. Hoje, eu não consigo comprar isso. Eu não sei qual o salário médio de um professor porque varia muito de estado para estado. Se é professor privado, se é professor funcionário público, certo? Então, varia muito. Mas eu vou chutar aí. Vamos pegar aí, sei lá, acho que uns R$3.000,00. Colocando aqui em São Paulo, R$3.000,00. Quanto daria para comprar de ouro? Vou ser bonzinho. Vamos supor que um professor hoje ganha R$5.000,00. Que eu acho que não ganha, tá? Vamos dividir isso por R$308,00. Hoje, daria 16 gramas ao invés, certo? Dar 60,3 gramas. Então, você vê que teve uma redução considerável do padrão de vida. Vamos lá, tem mais. O salário de um funcionário sem nenhum conhecimento, sem nenhuma qualificação, atividade que ia exercer em 15 de novembro, em 1869, eram de 25 mil réis, com o qual podia comprar 22,5 gramas de ouro, tá? Então, você já sabe. Hoje, R$880,00. Você compra, isso em 2016, comprava 6,49 gramas de ouro. Vamos fazer a conta aqui, só para matar a curiosidade? Vamos lá. O salário mínimo hoje, eu acho que é R$1.220,00. Dividido por R$308,00, você compraria metade disso, 3,96 gramas de ouro, tá? E isso, uma pessoa que não tinha qualificação alguma, comprava 6,49 gramas, tá? O salário de um servente de pedreiro em 15 de novembro de 1889, eram de 45 mil réis, com o qual seria capaz de comprar 40,5 gramas de ouro. Transformados em valores para hoje, 11 de novembro de 2016, daria isso aqui, ó. Em 2016, R$5.487,00. Se você colocar hoje, valores de 8, de hoje, R$308,00, vezes 40,5, 40,5 gramas de ouro, tá? R$12.474,00. Então, você vê, através disso, e você vai... Eu vou mandar esse link aqui, você clicando aqui, ó, em próxima página, você vai ter mais coisas para ver aqui. É que não dá tempo, senão vai ficar mais longo do que já está. Mas considere isso, tá? Se o Brasil fosse uma monarquia, hoje o Brasil estaria muito melhor, isso é um fato. Isso é um fato. Nós teríamos tido estabilidade, não teríamos tido tantos problemas políticos, econômicos e sociais. A vida do brasileiro seria muito melhor. Sem contar, hoje, Dom Luís, que seria o imperador, ele é uma pessoa conservadora, tá? Uma pessoa religiosa e que preza, sim, pelo bem-estar do brasileiro. Então, quando você pensar em monarquia, esqueça aquilo que você aprendeu na escola. Nem tudo que você aprendeu lá está correto. E isso é só você olhar. Os livros do MEC não ensinam de verdade, tá? E isso é um fato que qualquer pessoa consegue verificar. Então, quando você pensar em monarquia, pesquise. Tente abrir a sua mente para você entender o que era, como foi. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre o poder moderador. Para que vocês entendam o papel que o imperador exercia. Numa crise política, por exemplo, ele poderia dissolver todo o governo e convocar novas eleições. Numa crise, no judiciário, ele poderia destituir toda a corte e indicar novos ministros. Olha, esse ministro está me dando problemas. Esse ministro não está seguindo a Constituição. Ele destituía e indicava um outro. Além disso, ele poderia rever penas. E mais outros detalhes que nós vamos trazer aí nos próximos vídeos, tá? É, pretendo ir fazer pelo menos um por semana falando sobre isso. Mostrando a capacidade que o Brasil tem. E que não é aproveitada. Por quê? Temos governos problemáticos. Quando temos um governo que é melhor que todos os outros. Aí o povo ataca. A imprensa ataca. Certo? Os que estão sentindo aí. Os artistas que estão sentindo atacam. Pessoas mal intencionadas atacam. Governo Bolsonaro é o melhor governo que nós tivemos, tá? Desde que tem eleições no Brasil aqui. Desde 1988. É o melhor governo que nós tivemos. Então eu peço a você que olhe com carinho aí a questão da monarquia. Eu, particularmente, se dependesse só de mim, o Brasil já tinha voltado a ser uma monarquia, tá certo? Um grande abraço aí. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima.